E eu espero ter proporcionado um pouco de felicidade, um breve sorriso e que tenha feito a diferença na vida de todos vocês. Espero que esse momento caótico no mundo passe logo para que a gente volte a nossa vida ao normal. Meu tempo aqui de entrevista acabou. Parabéns. Valeu. Só comemoração não tem prazo. Tamo junto. Bora, Bahia, minha porreta. Tamo junto.